E isso é tudo, bebê, 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 uau Semana maluquinha, galalalá, daí vem o dia Prepara que agora é hora dos sonhos poderosos Que descem e rebolam, afrontam as farcosas São as que incomodam, expulsões invejosas E ficam de cara quando toca Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei O exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol, que é pra mim ir dançando Até você vai ficar babando O trabalho vai vir pra mim ir dançando Chama a atenção, atoa, mas a minha fica louca Solta o sol, que é pra mim ir dançando Até você vai ficar babando O trabalho vai vir pra mim ir dançando Chama a atenção, atoa, mas a minha fica louca Prepara que agora é hora dos sonhos poderosos Que descem e rebolam, afrontam as farcosas Solta o sol, que incomodam, expulsões invejosas E ficam de cara quando toca Prepara se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei O exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol, que é pra mim ir dançando Até você vai ficar babando O trabalho vai vir pra mim ir dançando Chama a atenção, atoa, mas a minha fica louca Solta o sol, que é pra mim ir dançando Até você vai ficar babando O trabalho vai vir pra mim ir dançando Chama a atenção, atoa, mas a minha fica louca Chama a atenção, atoa, mas a minha fica louca